Música Formação de mão de obra para atuar no campo e a sucessão familiar são preocupações permanentes do setor rural. Como acontece em outros estados, o Senar Rio Grande do Sul também desenvolve o programa Jovem Aprendiz, que atua justamente nesses dois focos. Um grupo de alunos esteve na Expo Inter para conhecer a exposição e se entusiasmar ainda mais com as possibilidades que o campo oferece. O programa profissionaliza jovens oriundos do meio rural e abre oportunidades para que possam ser inseridos no mercado. Eles são encaminhados por empresas ou propriedades para serem capacitados pelo Senar do Rio Grande do Sul. Os requisitos para participar são estar cursando ou ter concluído o ensino fundamental e ter entre 14 e 24 anos. A carga horária é de 800 horas. Quando a gente encontra grupos de jovens que se dispõem a aprender algo, para poder enfrentar as vicissitudes da vida, isso nos estimula. É preciso que o jovem, para conduzir a sua família, o seu negócio, o seu trabalho, a sua vida, de uma forma geral, ele esteja muito bem preparado. E é por isso que nós nos animamos quando a gente encontra grupos e consegue passar alguma qualificação para eles. O programa Jovem Aprendiz existe há 12 anos no Rio Grande do Sul e já formou mais de 3 mil alunos. Hoje, são 18 turmas em 8 municípios e quase 350 jovens em processo de formação. Nós temos hoje conhecidos que nos procuram até para agradecer esse conhecimento, profissionais que estão no mercado de trabalho, já atuando de longa data, produtores rurais, outros empregados em atividades ligadas a toda a cadeia do agronegócio. Isso é importante levar esse conhecimento, porque é para toda uma cadeia. Isso que é interessante do jovem aprendiz, despertar nessa gurizada, num momento em que muitas portas se abrem, despertar neles o interesse pelo agro. Pelo que nos dá sustento, de fato. Para incentivar os jovens que integram o programa, o Senar promoveu a visita de 25 alunos de uma turma de Rosário do Sul à Expo Inter. Eles acompanharam oficinas de bovino e ovinocultura, assistiram ao desfile dos animais campeões e conheceram a Casa do Senar, entre outras atividades. Esse crescimento deles, principalmente na questão de eles começarem a visualizar oportunidades. Eles começam a valorizar mais o aprendizado, eles começam a querer mais prestar atenção, porque é muita informação desses jovens. Eles estão com uma carga muito grande e eles não conseguem se concentrar na maior parte das vezes. Então, não adianta a gente chegar lá também e com metodologias antigas, digamos assim, educacionais, que não vai funcionar. Então, você tem que fazer eles vivenciarem aquilo que eles estão aprendendo. Prova de que o programa vem alcançando os seus propósitos é a vontade dos alunos de continuarem se qualificando para contribuir com o setor. Flávia Andrade Deneck, de apenas 16 anos, conta que pensa em estudar zootecnia no futuro. Estou me surpreendendo a cada dia mais, com novas experiências, novos aprendizados, novas teorias, né? E a gente vai aprendendo com cada um daqueles que vão lá nos ensinar, compartilhar o conhecimento deles conosco. E eu me apaixonei pela parte de ovinocultura, então eu vou procurar aprofundar mais esse aprendizado. A parte de gado de corte de cavalos crioulos é a que mais interessa o jovem Ítalo Leal. Ele revela que quer continuar na profissão do pai. Acabei no meu pai, me motivou a seguir em frente, a seguir a experiência dele e fazer o curso. E acabar o curso até o final, né? Daí, consegui, eu vou ver no que vai dar. Luana Soares, de 22 anos, é exemplo de sucessão familiar. O seu maior interesse é pela parte de cavalos crioulos, pois é a atividade que a sua família já desenvolve em Rosário do Sul. Para mim é uma grande oportunidade de ficar nessa área, de seguir o negócio da família. Eu faço atualmente um curso de administração, então eu queria seguir nessa área voltada para a área rural. E aí o que é que eu fiz? E aí o que é que eu fiz?